Olá, queridos alunos do oitavo ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje em nossa aula de gramática nós vamos falar sobre concordância nominal, tá bom? Revisando, claro, que é um conteúdo que vocês já viram, mas nós vamos revisar através de exercícios. Vamos lá então, todos afiadíssimos em concordância nominal. Os esgotos, grandes causadores de poluição, ali vai ser o quê, turma? Os esgotos é considerado ou são considerados? Claro que são considerados, não é mesmo? Grandes causadores de poluição, pois ao não serem, pois ao não receberem o tratamento adequado, libera a natureza diversos poluentes que provocam ou provocam? Provocam, porque está ligado a quem? Está se referindo a quem? Diversos poluentes. A deterioração dos rios, lagos e oceanos. É no esgoto também que se encontra ou encontram bactérias? E aí? Encontram, só pode ser encontram, porque bactérias, vírus e larvas de parasitas se encontram lá no esgoto e são considerados nocivos. Então, são considerados, provocam ou encontram é a letra C, a correta. Isso é concordância verbal e nominal, na verdade, aqui. A gente está trabalhando os dois. Agora aqui, especificamente, concordância nominal. Há um lago na Tanzânia, na África, com um segredo mortal. Ele transforma qualquer animal que o toca em pedra. O raro fenômeno é causado pela composição química do lago. Nossa! Colocando-se a palavra animal no plural, as palavras em destaque estão com as variações corretas em... Então, vamos lá? Vai ficar. Com o segredo mortal. Ele transforma qualquer... Vai ser animais. Então, vai ficar como? Quaisquer... O plural de qualquer é quaisquer. Quaisquer animais que o tocam. Porque os animais que tocam em alguma coisa, né? Muito bem. Então, vai ficar a letra C. Certíssimo. Perfeito. Então, letra C. Com as esquerdas animais que eu tocam. Perfeito. Todas as frases... Excelentíssima Senhora Prefeita, Vossa Excelência, sereis homenageado por esta Câmara. Nós próprios pedimos bastante vezes que ela ficasse atenta. Era necessária a apresentação dos documentos. Quais estão certas? A primeira está errada. Quando eu tenho um pronome de tratamento, eu só posso utilizar a terceira pessoa. Ou do singular ou do plural. Aí eu usaria do singular, certo? Então, é... Vossa Excelentíssima Excelência serei. Será, desculpa. Será. Será homenageado. Tá? Agora aí. Nós próprios. Teria que estar no plural. Tá? Pedimos bastantes vezes. Ou seja, muitas vezes, também teria que estar no plural. Tá? Que ela ficasse atenta. Então, a única correta é a letra... É o número 3. Era necessária a apresentação. A apresentação de documentos era necessária. Então, é a letra C. Se apenas a frase 3 estiver correta. Número 4. Os cientistas encontraram novos meios, nova meios, novos meios e fórmulas ou novas meios e fórmulas. Só pode ser o quê? A letra C, né? Novos meios e fórmulas para realizar a experiência. Tá concordando com meios ou com os dois. Entrada é permitido ou permitida? Se eu não tenho o artigo ali, turma, a entrada, então só pode ser no masculino. Então, fica a entrada é permitido, mas a permanência é proibida. Então, vai ser a letra E. Porque ali, se eu tenho a permanência, eu tenho o artigo, então o adjetivo vai concordar com esse artigo. Então, vai ficar proibida. Então, só pode ser a letra E. Entenderam? Muito bem. Aqui vocês têm o gabarito. Pra que vocês possam, né? Corrigir. Tá legal? Fazer com calma. Porque é importante a realização desses exercícios, turma. Que é através dos exercícios que vocês veem realmente se entender ou não o conteúdo. Tá legal? Um grande beijo, oitavo ano e até a nossa próxima aula.